Agora já tem outro, beleza. Pessoal, já que eu te falei da motivação em relação à qualidade de vida, em relação a ter uma vida mais tranquila no futuro, aliás, nas aulas de matemática a gente fala muito sobre previdência privada, quem é que sabe o que é INSS? Levanta a mão. Tu sabia que do salário do teu pai, uma parte do dinheiro dele é guardado numa conta, numa poupança que o governo administra, é para que quando ele ficar velhinho e não puder trabalhar, ele tenha aposentadoria. Tu sabia dessa? Porque imagina, o papai ficou velhinho, não pode mais trabalhar, para de ganhar dinheiro. Não pode, né? A pessoa ia morrer de fome. Por isso que o governo obriga as pessoas a pegar uma parte do salário e guardar numa conta. Assim, quando ela ficar velhinha e não puder trabalhar, vai poder ganhar a sua... A sua... Muito obrigado. Tu vê, me faltam as palavras. O cara participou, show de bola, aposentadoria. Eu sempre paro de falar, esperando que vocês completem. Eu tenho esse problema. Pessoal, acontece que a quantidade de dinheiro que se guarda para pagar as aposentadorias e a quantidade de dinheiro que é usada para pagar as aposentadorias, tem uma diferença grande. A gente tem que gastar muito mais dinheiro pagando as atuais aposentadorias do que a gente reserva para pagar elas. Ou seja, está aumentando ou diminuindo a poupança do governo? Vou repetir. O governo guarda mil reais para pagar a aposentadoria no futuro e gasta mil e trezentos para pagar as aposentadorias hoje. Está aumentando ou diminuindo a poupança do governo? Diminuindo drasticamente. Eu não lembro quantos bilhões, bilhões de reais por ano o Brasil perde na Previdência. O que eu quero dizer com isso é que possivelmente quando os teus pais ou quando vocês se aposentar, vai haver um colapso na Previdência privada do país. Olha quanta coisa chocante eu estou te falando. Tu é tão novinho, tu já está sabendo de coisa tão bizarra. O que você está querendo dizer, professor? Falar para os teus pais fazer uma Previdência privada. Tu tem que ensinar para os teus pais, porque a maioria dos brasileiros ainda não se tocou disso, que além de fazer a Previdência normal, obrigatória, ele tem que guardar um dinheirinho todo mês no banco para que quando ele fique velhinho ele consiga ganhar o mesmo valor que hoje ele ganha. Olha que loucura. Sem matemática a gente não consegue nem sobreviver com dignidade na velhice. O meu pai, ele é engenheiro civil. Ele ganhava, sei lá, cinco, seis mil por mês quando era ativo. Quando ele se aposentou, sabe quanto é que o governo pagou para ele? Mil e trezentos reais por mês. Tu imagina um cara que tem uma vida que ganha cinco pilas por mês, de repente começa a ganhar mil e trezentos reais por mês. Vai passar fome? A sorte dele é que ele tinha as poupanças dele e conseguiu. Isso acontece com todos, estou mentindo, professores. A Previdência do país é assim, cara. Então tu tem que aprender matemática até para ajudar os teus pais a se organizar nas contas deles. Certo? Eu guardo lá duzentos reais por mês do meu salário para a minha aposentadoria quando eu ficar velhinho. Fora o dinheiro convencional que já é pelo governo retirado. Certo? Quanta responsabilidade a gente tem. Eu lembro que na tua idade eu que ensinei os meus pais a não jogar lixo na rua. Tu acredita? Na época dos meus pais não tinha essa história de não jogar lixo na rua. Era normal. Ah, joga ali. Aí o meu pai foi fazer uma viagem para a Holanda em 1972. Ele estava lá num carro do holandês, pegou o cinzeiro do carro do holandês cheio de bituca de cigarro e esvaziou no meio fio. É, o holandês viu aquilo e ele... O holandês não deixou meu pai dormir na casa dele em função desse ato de vandalismo que meu pai cometeu. Estou te falando isso há 40 anos atrás na Holanda. Há 40 anos atrás na Holanda, tu jogava lixo na rua, tu vai preso, meu querido. Tu é multado. E aqui no Brasil, se tu às vezes sai ali, tu vê teus colegas jogando papel no chão. Não dá para entender isso. Então vocês têm esse papel social de inclusive ensinar coisas para os pais de vocês que na época deles não estava ninguém aí. Por exemplo, não reciclar lixo hoje é suicídio. Se tu não separa o lixo orgânico na tua casa do lixo reciclável, fala hoje com teu pai, pai, cadê a sacola do lixo reciclável? Está pirado? Só uma informaçãozinha matemática aqui para vocês, ó. Todos os dias no Brasil, meus queridos, 9 milhões e 500 mil litros de esgoto in natura são jogados nos rios e mares por dia. Calma, calma que está difícil de entender. Esgoto in natura. O que é isso, galera? Esgoto in natura. Alguém sabe o que é isso? É, sei lá, está ruim, né? Aí vai no banheiro, dá descarga. Aquilo. Lavou a louça de domingo, aquela coisa na pia, aquela gosma que escorre pelo ralo. Aquilo. Aquilo é esgoto in natura. É esgoto sem tratamento. Hoje, hoje, o Brasil despejou nos seus mares e rios 9 milhões e 500 mil litros de esgoto sem tratamento nenhum. E o que a gente faz no final de semana? Vai para a praia nadar no meio da merda, bem feliz. É ou não é? Ou tu acha que aqui em Floripa as 42 praias estão ótimas, estão limpas? Não, gente. Tem colifórnios fecais na água em que tu te banha. Cocô de gente. Tu está entendendo a incompetência das pessoas que administram o nosso país? E eu vou te fazer uma pergunta dura. Quem foi que elegeu essas pessoas que atualmente governam o país? Os nossos pais. Quer dizer que eles precisam de ajuda. Nossos pais estão bitolados, eles estão tapados. Eles não enxergam a verdade. Porque faltou um pouquinho, às vezes, de realmente educação para todos eles. Por exemplo, alguém lembra da Isabela Nardone? A menininha que o pai e a madrasta jogaram do prédio, lembra disso? Tu não podia lembrar dela, cara. Porque ela não importa para o país. A Isabela, dane-se a Isabela Nardone. O que importa é o político que está administrando a tua cidade. Tinha que aparecer no Jornal Nacional, não a porcaria da Isabela. Tem que aparecer quem é o corrupto que roubou o nosso dinheiro. As pessoas também não entendem que um político corrupto que rouba um milhão de dólares dos cofres públicos Ele está matando as pessoas. Matando. Matando de que maneira, professor? Fila de hospital? Falta de vaga em hospital? Falta de emprego? Tu acha que se meu filhinho, Caio, de oito anos, estivesse sem comida? Tu acha que eu não assaltaria para alimentar ele? Eu assaltaria. Eu sou um bandido em potencial, então? Olha que loucura. Pois é. Então, na verdade, cara, e tu também quando for pai vai ser, cara. Então, assim, a gente tem que entender até interpretar as notícias adequadamente. Paulo Maluf, vocês conhecem Paulo Maluf? Esse cara vocês deviam conhecer, porque foi o maior bandido da história do país. Doutor Paulo Maluf roubou mais de 300 milhões de reais dos cofres públicos. E se ele aparecer aí na rua, sabe o que teus pais vão fazer? Ô, doutor Paulo Maluf, tudo bem? Meu pai também se moviaia e cumprimentava o cara, enquanto era para enfiar o dedo no olho do cara. Esse cara é bandido. Isso é uma outra coisa que não ensinam às vezes para a gente, galera. E desde já a gente tem que aprender a ser crítico. Que nem a história do ir para a lua. Quem é que acredita que o homem foi para a lua aí? Levanta a mão. Aliás, quem é que não acredita que o homem foi para a lua, então? Levanta a mão. Ó, tem mais gente que não acredita que o homem foi para a lua do que gente que acredita. Sabe por quê, galera? Porque a galera não tem noção de engenharia, não tem noção de história, não tem noção de coisas óbvias. Por que será que aquele prédio está em pé, cara? Será que alguém chutou o tamanho da viga? Eu lembro, até comentei na nossa primeira aula isso. Alguém chutou o tamanho da viga e, ah, vai ficar firme assim, assim tá bom. Não é, não, faz mais fininha que eu acho que vai aguentar, ó. É, bota mais grossa. É assim que se decide o tamanho da viga para a gente estar aqui debaixo, acreditando que essa porcaria não vai desabar, como aconteceu no Rio esses dias? Não, né? É com base em cálculos, é com base em estudos, que a gente tem certeza que se ninguém fizer cagada, essa porcaria não vai cair. Essa falta de noção, né, fica impossível acreditar o quê? O homem com uma nave foi até a lua? Galera, ele não só foi até a lua, como numa vez, numa das várias vezes que ele foi à lua, ele trouxe 140 quilos de rocha da lua. Esses 140 quilos de rocha lunar estão espalhados em laboratórios pelo mundo todo, sendo estudados pelas mentes mais brilhantes do mundo. Como é que tu vai enganar essa gente toda? Onde é que tu vai pegar esses 140 quilos de rocha para enganar as mentes mais brilhantes do mundo? E só uma passagem para marcar uma coisa para vocês. Existia uma faculdade importante nos Estados Unidos, e essa faculdade de engenharia, eles mandaram uma foto para os alunos, uma foto do módulo lunar da navezinha que ia pousar na lua. Essa navezinha tem uma antena, tinha uma antena lá na foto aparecendo. Os estudantes de engenharia dessa faculdade pegaram a foto, pela proporção do carro e da antena que tinha lá, acharam o tamanho da antena. Com o tamanho da antena, eles fizeram um equipamento para captar a frequência que a nave ia receber da NASA, e construíram um aparelhinho para ficar escutando a conversa da NASA com o módulo lunar, durante todo o processo. Eu te pergunto, se os cabeça de bagre da faculdade, os guris pequenos da engenharia da faculdade, conseguiram fazer uma escuta no módulo lunar, tu acha que os russos que naquela época estavam competindo com os norte-americanos, como vocês vão estudar, não saberiam desse fracasso norte-americano? Por que então, professor, que as pessoas não acreditam que o homem foi à lua? Por falta de conhecimento. E por que umas pessoas que não têm noção olharam uma foto do homem na lua? Oh, a bandeira, ó, a bandeira tá tremulando. Como é que vai tremular se na lua não tem vento? É, o homem não foi na lua, descobri. E aí o cara vai lá, monta um site explicando, olha, o homem não foi na lua por isso, por isso, por aquilo. O cara não tem noção de nada. Pensa, o homem chegou na lua, ele sabe que na lua não tem ar. A bandeira na foto vai ficar murcha. Eu vou construir uma bandeira de plástico dura, né? Que pareça estar tremulando pra ficar bem bonita. A bandeira norte é... Oh, meu Deus! Tá entendendo? Então, se a galera que acaba arrumando pano pra manga pra achar como não foi na lua, é por falta de conhecimento. É só por falta de conhecimento. E tem gente que às vezes acredita em coisa bizarra sem conhecimento nenhum. Pulseirinha do equilíbrio. Quem é que conhece a pulseirinha do equilíbrio? Pois é, mas não funciona. Não funciona aquela pulseira! Aquilo é roubo, cara! Ai, 200 pilas, vai ficar o rei do equilíbrio. Aham, eu quero. Patinho. Mas, professor, fizeram o teste comigo, professor? Eu sei qual é o teste. Fica num pé só, empurra. Ai, caí. Agora eu vou botar a pulseira, hein? Aham, te prepara, vou empurrar. Opa, não caí mais. Nossa, eu sou o rei do equilíbrio. Porra, cara, quem é que cai nisso, cara? Tá entendendo? Então tem que... Outra coisa que se aprende na escola, além de matemática, é bom senso. É saber como direcionar a vida. Saber no que acreditar e no que não acreditar. E é por isso que eu vou entrar num outro tema muito marcante. Desculpa a demora, meu querido. Toca a ficha. Pode perguntar. Aham. Aham, estavam comentando hoje. Entendi, entendi. Toca a ficha. Acho ótimo o questionamento. Não tem nada de absurdo nesse teu questionamento. Concordo contigo, plenamente. Existem muitas coisas que eu também não vou poder te responder. Certo? O problema é tu pegar uma notícia e abraçar ela sem antes usar o bom senso. Certo? É isso que é importante receber uma notícia do Jornal Nacional. É verdade. Eu tinha isso. Na tua idade, se o cara do Jornal Nacional falasse, pra mim tava certo. O Fantástico. Meu Deus, eu adorava ver o Fantástico. Uma vez o Fantástico, cara, apareceu o Thomas Green Morton, o homem do Rá. Já ouviram falar no homem do Rá? O paranormal brasileiro. Ele falava, rá, e aí parecia flechas de luz. Transformava vinagre em perfume na mão. Um mágico. Só que as pessoas acreditavam que ele era um cara de verdade, que ele fazia mágica de verdade, que ele era paranormal. O Fantástico fez uma reportagem com esse cara. E vendeu pro Brasil inteiro como se fosse verdadeiro. Anos depois que uma associação séria foi em cima e pediram pra fazer uma reportagem desmentindo o cara que era um picareta. Cobrava dinheiro das pessoas. Eu vou te energizar. Me dá mil reais que eu vou te energizar. Tu vê que loucura. E pessoas inteligentes acreditaram nesse cara. Então tu vê que o charlatanismo, cara, é uma coisa perigosa. Eu até vou falar depois uma coisa que tem tudo a ver com isso que nós estamos discutindo. Fala, meu amor. Ele não. Na verdade, o Uruguai, no Uruguai, ele tava... Ele tava... É pra ser preso. Mas no Brasil, não. No Brasil, os picareta, eles têm mais folga. Brincadeira, né? É brincadeira. Mais uma cortadinha.